O Paraná promove um mutirão de empregos com 1.500 vagas para operador de telemarketing. A Geise foi pega de surpresa. Ela nem imaginava que seria realizado um feirão do emprego justamente na área que atua. Muito menos que voltaria para casa contratada. Estou bem feliz, na verdade. Já fazia bastante tempo que eu estava em busca de um emprego. E hoje, na verdade, eu fui pega até de surpresa. Não sabia que ia ter um mutirão, mas hoje eu vim aqui e graças a Deus estou saindo com a vaga conquistada. Agora é só correr para o abraço. 1.784 vagas de telemarketing foram ofertadas por duas empresas diferentes. Sem exigir a experiência, a iniciativa teve como objetivo abrir caminhos àqueles que desejam entrar no mercado de trabalho ou até trocar de área. A gente busca muito pessoas de primeiro emprego que tenham disponibilidade de aprendizagem, que aprendem muitas vezes rápido, que estão disponíveis. Não tem problema. Também pessoas de mais idade, talvez estejam aí fora do mercado de trabalho, buscando uma oportunidade também. O evento faz parte da programação do Mês do Trabalhador, que começou no último dia 5, com 620 vagas para 10 supermercados na capital e região metropolitana. A qualificação das pessoas. Para que o primeiro emprego, a pessoa qualificada conquiste uma vaga melhor, um outro posto, um salário menor. Então temos muitas oportunidades de emprego, porque a nossa qualificação no estado do Paraná é muito forte. Outros dois mutirões temáticos estão previstos ainda para este mês. Na próxima terça-feira, a ação de empregabilidade vai ser voltada para o público LGBTI+. E no dia 26, as pessoas com mais de 50 anos de idade. Nós precisamos vencer o preconceito. Precisamos que as pessoas LGBTI+, as pessoas com um pouco mais de idade, nas quais eu me insiro, tenham sua oportunidade de trabalho. Eu acho que todo mundo merece, me fica muito contente, muito alegre com a conquista de uma vaga de emprego. Então, primeiro vencer o preconceito e o estado ser o fomentador dessas áreas também.